Polidense é uma dança que utiliza um poste ou uma barra para sua condução. Nos últimos anos, ele tem despertado interesse em muitas pessoas. Com a capacidade de desenvolvimento do corpo e da mente, o Polidense possibilita inúmeros benefícios para os praticantes. O Polidense é uma dança em que a gente trabalha com a barra como instrumento principal e a gente desenvolve diferentes movimentações, tanto no nível mais baixo, próximo ao chão, como no nível aéreo, que é sem os pés no chão, de ponta cabeça. E os benefícios são muitos, desde os benefícios físicos, como o aumento da força, aumento da flexibilidade, da coordenação motora, do equilíbrio, e também, para mim, principais, que são os benefícios para a saúde mental. Então, melhora da lida com a frustração, a paciência, o trabalho com a paciência, o alívio da ansiedade. Então, é uma atividade física completa. O público que mais busca pelo Polidense são as mulheres de várias faixas etárias. Além de trazer inúmeros resultados positivos para o corpo, ele tem grande impacto na saúde mental. O Polidense é uma atividade muito democrática, porque ela acolhe e abraça diferentes tipos de mulheres, com seus diferentes tipos de corpos, com suas idades diversas. Então, é uma atividade para todas. E a maioria das mulheres que a gente recebe aqui no estúdio, elas buscam autoestima, trabalhar com autoestima, às vezes, quebrada, uma autoestima que está passando por algum processo difícil, e também essa maneira de mexer o corpo de uma maneira mais dinâmica e divertida. No próximo domingo, dia 18 de agosto, o estúdio Gira Poli promoverá um evento reunindo alunas, professoras e convidadas fora do estado de Minas Gerais para agregar conhecimento e momentos de integração entre as alunas. A Mostra Gira é um evento para celebrar a arte do Polidense, e que está sendo organizado e planejado com muito carinho. E eu acho que vai ser uma mostra maravilhosa para mostrar todas as vertentes, toda a diversidade que existe dentro do Polidense para o público. E o meu convite fica aí, vai ser na URCA, domingo, dia 18, às 19 horas. Para quem pratica o Polidense, ele traz benefícios não somente para o corpo, mas também para todas as atividades do dia a dia. Uma aluna aqui do estúdio garante que ele é transformador. Eu busquei, porque eu estava passando aqui em frente um dia, e eu vi, né, os gritos. E foi, nossa, meu Deus, tem isso. E eu sempre tive muita curiosidade, depois que eu assisti um documentário sobre. E eu estava muito sedentária, depois da pandemia, humor lá embaixo, autoestima lá embaixo. E, sabe, acho que foi a primeira coisa que eu falei, não, eu vou fazer isso. E depois disso foi só, autoestima para cima. Agora eu comecei a academia para melhorar no Poli. Então, foi uma mudança de vida. O Poli foi um start, assim, na minha vida. A aluna afirma que o Polidense trouxe leveza e uma nova forma de conduzir as demais áreas da sua vida. Tem dias, né, que a gente está numa semana horrorosa. Eu chego aqui, eu faço o Poli. Nossa, é como se o mundo não existisse, não tenho problemas, não tenho nada. A autoestima eleva. Nossa, não tem problema com família, não tem problema na faculdade, não tem problema em nenhum lugar. E, sabe, é desestressante. Às vezes eu choro, às vezes eu rio. E elas me acolhem. E, nossa, é um espaço perfeito, assim, para mim. Eu me sinto totalmente acolhida aqui. As suas expectativas para o evento de domingo são altas. E ela tem certeza que o evento será maravilhoso para todas as participantes e para a cidade de Poços de Caldas. Eu tenho certeza que eu vou me surpreender. Todas elas vão me surpreender de uma maneira incrível. E até, né, as minhas colegas que criaram uma coreografia, a nossa criatividade delas, eu tenho certeza que vai ser 10. Eu aproveitei o momento para praticar um pouco de polidense e afirmo que, apesar de desafiador, é prazeroso saber que conseguimos ultrapassar os mesmos e elevar a nossa autoestima com a capacidade de superação. Eu acolo peço de um pouco de polidense e afirmo que, apesar de desafiador, eu tenho certeza que vai ter um pouco de polidense e afirmo que, apesar de desafiador, Obrigado.